Opa! Vamos lá para mais um Suzuki na Prática e agora com a música Modo Perpétuo do volume 1, do Suzuki. Tá bom? Suzuki na Prática é onde em um vídeo aqui rápido eu te falo sobre uma ou duas habilidades que eu trabalho e como eu trabalho dentro do método Suzuki, ok? Então vamos lá. Primeiro, nesse Modo Perpétuo, para você ter chego aí, quando eu chego no Modo Perpétuo, eu espero já que o meu aluno esteja com todas as habilidades de todas as músicas anteriores, estejam todas em dia. As últimas talvez não estejam com excelência, com uma fluência muito grande, mas as habilidades das músicas lá do começo, até chegando perto das últimas duas ou três, tem que estar tudo em dia, senão você está fazendo alguma coisa errada, tá bom? Bom, lembrando que o método Suzuki, cada uma das músicas, existem habilidades que devem ser trabalhadas, tá bom? E você deve saber como fazer para utilizar o método Suzuki da maneira correta. Não são só musiquinhas onde você vai ensinar, aquela, me põe o dedo 1 aqui, agora põe o dedo 3 aqui e agora você tocou a música tal. Não, não é assim, né? Bom, indo lá para o Modo Perpétuo, então, o que a gente vai focar muito no Modo Perpétuo? Primeiro, o que eu trabalho com eles é que é a primeira música um pouco mais longa, um pouco mais complexa, mais complicada de se decorar. Então, eu explico para eles que as músicas, elas têm parte A, parte B e parte C. Essa música, por exemplo, ela tem A, B e C. E falo também da forma da música, que dessa música é, a forma dessa música é A, B, C e A. Então, geralmente eu estimulo ela a falar assim, Olha, veja se você sabe aonde começa a parte A e aonde começa a parte B, aonde acaba. Veja isso. Quando você achar que acabou uma parte e vai começar outra, levanta a mão. Aí eu começo a tocar. Aqui vai começar a B, né? E eles sempre matam, mesmo as crianças muito pequenininhas, elas percebem, né? Elas já têm uma percepção melódica, uma percepção musical muito já avançada quando elas estão nessa parte aqui. Então, elas já sabem que aí acaba uma parte e começa a outra, tá? Explicado, então, que ele deve estudar por partes, decorar as partes A primeiro, depois a B, depois a C, aí formar a música A, B, C, A. Aí, então, a gente vai estar sempre cuidando e focando no estacato. Essa música, geralmente, os alunos tocam como? Eles começam assim, ó. Começa com o estacato, mas daqui a pouco já não tem mais estacato. Então, você tem que explicar isso, tem que explicar essa habilidade, tem que trabalhar com eles o estacato como? Então, eu indico pra eles, olha, coloca a gravação da música, eu trabalho muito sempre com gravações pra eles estudarem em casa, e toca só o arco pra você desenvolver a habilidade de tocar do começo ao fim o estacato. Então, ele entende e aí ele treina. Quando eles treinam isso... Capricha no estacato, só na corda lá, escutando a música. Então, ele treina e desenvolve a memória muscular, trabalha o braço, velocidade, peso. Quando ele vai pra música, ele consegue. Então, o estacato fica muito bom, tá? Nessa hora, quando a gente chega no modo perpétuo também, é aqui que eu considero que tem uma mudança de nível dentro do método Suzuki Volume 1, né? Uma das mudanças que eu falo e que eu comunico isso pros professores no meu curso, né? A gente começa... A gente dá uma estacionada ali pra trabalhar algumas coisas quando a gente chega no modo perpétuo, tá? É assim que eu ensino os professores no meu curso. A gente vai trabalhar por o dedão pra dentro, porque quando eu ensino, eu ensino eles colocarem o dedão por fora do arco. Daí, então, tocou o modo perpétuo, tá muito bom, o estacato tá ficando bom, tá trabalhando? A gente vai pôr o dedão pra dentro e vamos fazer alguns exercícios, algumas coisas pra trabalhar o dedão pra dentro. Vamos chegar aqui também e vamos ensinar o quarto dedo. Vamos ensinar o quarto dedo quando chega no modo perpétuo e já tocou o modo perpétuo. Então, a gente vai ensinar o exercício de padrão de dedo, vai falar sobre o padrão vermelho. Vamos fazer exercício pra trabalhar e vamos também na música modo perpétuo, depois de um tempo, começar a trabalhar o quarto dedo, tá bom? Então, esses são alguns pontos. E um ponto também é a leitura. Quando a gente chega no modo perpétuo e o aluno já tem o nível pra leitura, mas que nível, Ricardo? Quando ela já está alfabetizada, quando a criança está alfabetizada. Então, se ela tem 4 anos de idade, chegou no modo perpétuo, então não tem como eu ensinar pra ela a leitura ainda. Então, eu tenho que seguir ali, tirando de ouvido e tudo mais. Mas se ela já está sendo alfabetizada ou já está alfabetizada, nessa hora é que a gente começa o processo de leitura. E existe todo um processo que você deve fazer antes de apresentar um livro de leitura pra essa criança. Processo esse, que eu tenho um módulo dentro do meu curso de professores, lembrando vocês que eu tenho curso pra professores, escola de professores, tá bom? Aqui em algum lugar ou no meu Instagram, na bio do meu Instagram, tem o link pra você saber mais. Lá tem um módulo só falando sobre leitura, só falando o que precisa ensinar, o que precisa estar atento antes do livro. E depois eu explico em uma aula de mais de uma hora, uma hora e meia mais ou menos, de cada livro que eu utilizo, passo a passo, mostrando o livro por dentro, na tela, explicando como eu faço cada lição, qual é o objetivo, quais as dificuldades que os alunos encontram, quais as coisas que eu uso pra resolver os problemas, tá? Então, se você quer saber mais do curso, vamos lá participar com esses professores que já estão lá evoluindo e aprendendo uma maneira de ensinar a violina. Bom, aqui, no modo perpétuo, ele tem que estar fazendo estacato muito bom. Se o seu aluno passar do modo perpétuo sem estar fazendo um bom estacato, você vai ter problemas depois pra sempre, tá bom? Foca nisso, foca no quarto dedo e foca em começar a leitura nesse momento que eles já vão estar preparados musicalmente. Tocando o modo perpétuo dentro do passo a passo que eu ensino, o aluno tá preparado pra começar a absorver a leitura, porque ele já sabe, ele já domina o instrumento, som, afinação, estacato e tudo mais, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, o seu comentário aqui e capricha daí, que eu capricho daqui. Obrigado, até mais.